Depois de muitas reclamações dos moradores do bairro de Fátima, a Prefeitura disponibilizou uma equipe da limpeza pública para resolver os problemas apontados pela comunidade. Os operários trabalham na capina e limpeza nas ruas do bairro. E segundo eles, a ordem do departamento é para limpar todas as ruas do bairro de Fátima. Em todos os bairros estamos mandando prazer. Todos os bairros, um bairro de Fátima aqui, aí depois vamos terminar aqui para a rua grande, sabe? Aí todos os bairros. E depois vamos para outros bairros terminar aqui. Qual é a determinação? Qual o trabalho que vocês estão fazendo? Assim, é a limpeza geral, né? A limpeza geral. Aqui no bairro de Fátima serão todas as ruas também? Todas as ruas vamos fazer. Depois vamos passar para o bairro de Santa Maria. Em quanto tempo vocês fazem a limpeza aqui do bairro? Está, vamos completar oito anos com o homem. Não, eu digo assim, quanto tempo vocês fazem a limpeza necessária aqui do bairro? Dois dias, três dias? Não, passa mais que é muita rua, vai fazer rua, faz travessa, sabe? Faz tudo. Mas só para quando terminar? Só quando terminar, sabe? O prefeito está dando uma limpeza, fazendo uma geral muito bom. Prefeito? É muito bom o prefeito, né? Não, eu digo com o prefeito não. Porque a limpeza está muito bem, a limpeza. O trabalho que já passou pela rua da creche, rua 1 e travessa 2, agora segue para outras ruas e travessas. Mas a população ainda não está completamente satisfeita. Como é que a senhora vê esse serviço que a prefeitura está fazendo na porta da sua casa? Muito bom, porque faz tempo que tem esse monte de lixa aí, nunca vieram apanhar. Aí agora eles cavaram para poder levar. Vai melhorar aqui para vocês? Vai. Quanto tempo está esse entulho aí e essa sujeira aí do mato? Faz tempo, quem capinou foi até o Reginaldo, para mim. A senhora pagou para capinar? Não, porque ele está em lugar do meu gênero, era junto aqui com minha filha. E agora a prefeitura veio e mandou limpar? Foi. A senhora fica agradecida? Fico. Só mande um recado aí para as autoridades. Eu agradeço muito, muito obrigado. Dona Maria, quanto tempo faz que a limpeza não passa na rua da sua casa? Eu nunca vi não, depois que eu estou aqui não. Quanto anos? Está dentro de três anos. E agora o pessoal da prefeitura está aí fazendo esse trabalho, como é que a senhora vê essa limpeza? Eu não vejo ela ainda bem normal não. O que a senhora gostaria que fosse feito? Eu gostaria que fosse feito os esgotos, que não tem. Que agora de pouco dia apareceu água, mas aí dá o contrário ainda. Parece um dia de dia, outro dia de noite, um dia vem e outro dia não vem. Se a senhora pudesse mandar um recado para as autoridades, o que a senhora pedia para eles? Não, eu só pedia que queria água normal. Não estava nem me postando com limpeza, cada qual que limpe as casas.